Salve galera, OriginalSneakers na área novamente, eu sou o Thales e seja muito bem-vindo ao canal. Outlet Nike, muitos tênis legais e alguns com bons descontos, hein? Parece mentira falar isso da Outlet Nike, mas é real. Bom, Air Max 95, R$729,90, com certeza não é um valor que me agrada, R$699,90 e esse R$599,90. Dos três é o Air Max 95 que eu mais gostei, já achei mais barato na Sportbras. Mas é isso aí, mas tem muitos tênis com um preço legal. Se liga nesse Air Max 270 React, é o meu predileto, questão de conforto aí. É um tênis que cai muito bem para você ficar o dia inteiro com ele. R$699,90, também um preço salgado. Esse Air Max é bacana, LTD3, preto com branco, puxando um cinza ali, alguns painéis na lateral do tênis. Esse tá muito bonito, não tem um bom desconto, mas é um preço até que acessível. Air Max Command. É isso aí, ó. Air Max 95 na parte dos tênis femininos. Não sei de onde colocaram R$1.000,00 nesse tênis aí, não sei de onde que vale. E aqui tá R$799,00. Tem da numeração do R$5,00 a R$8,50, o Air Max 97. R$899,90, tem até a numeração R$12,00. Air Max 95 masculino também, tem até a numeração R$12,00. Do R$8,00 ao R$12,00. Agora a Nike SB. Esse é um tênis aí que acredito eu... Acredito não, tenho certeza que nunca irei comprar num valor desse. Nem de R$199,90, um tênis que não vale a pena. Tem muitos outros nesse mesmo preço, nessa mesma faixa de preço aí de R$229,00, R$200,00. Não vale a pena. Pra mim não vale a pena aquele Nike SB ali em lona. Agora esse Flyby Mid é um tênis que se você curte, você consegue, porque tem todas as outlets, várias lojas também da internet. Então, você encontra aí com facilidade lojas online preto com branco. Esse sim é o que eu mais curto. Esse eu usaria, mas também não pagaria R$279,90. Quem sabe aí entra de verdade os 30% de desconto aí na semana que vem. R$299,90. Diferentão esse aí, hein? Agora, esse daqui é o meu predileto. Precision 5. Esse tênis eu também já vi na Netshoes. Preço bem abaixo de R$329,90. Não sei se ainda tem. Esse daí tem até a numeração 11. Agora, Lebron James, R$429,90. Tem outras cores. E tem até a numeração 12. Ermex Oketo. No branco, um tênis também que não me agrada muito. Ermex XC, R$379,90. Eu prefiro Command. Mas nessa cor aqui eu curto R$379,90. No preto, um detalhezinho cinza ali. Agora, esse Ermex 2X, eu acho ele muito legal, muito confortável e num preço razoável. Essa bolha de ar dele aí é bem legal. Uma pisada bem confortável ali, calcanhar. Pode pisar com gosto. Bem legal. Nessa cor aqui também eu achei legal. É um tênis que pra mim vale a pena. Vamos ver aí se dá uma melhorada no preço. Semana que vem, de verdade, aí a Nike. Então, as lojas vão estar cheias. Ermex Motion. Eu acho esse tênis bonito. Um belo designer aí. No branco, já não curti muito. Mas é um tênis legal. É um tênis legal. Esse daqui eu gosto mais. Esse aqui, Ermex VGR. Esse tênis eu acho diferenciado. Diferenciado de verdade. Então, vale a pena aí você conferir, você experimentar. R$ 379,90. VGR. Esse aí tem numeração, hein? Esse daí tem do 38 até o 44. Ermex Infinity. Ele tem uma bolha de ar ali diferenciada. Bem grande. Um tênis aí que entrega um certo conforto. Eu acho um tênis bem bonito. R$ 399,90. É diferenciado esse tênis. Eu acho ele legal. Não sei se por esse valor eu compraria esse modelo. Mas vamos ver aí semana que vem se vai abaixar de verdade. Blazer Mid. Um tênis aí que agradou muita gente. Muita gente mesmo. R$ 449,90. Esse é o Creator. Bem diferente, hein? Creator Impact. Pisando ali numa pedra de mármore. A aparência ali da entressola. Diferente, mas não é feio, não. Porém, esse aqui é um dos mais bonitos. Minha esposa não gosta de tênis muito robusto. Mas onde eu arrisco em dar um desse daí pra ela? R$ 379,90. Esse daí eu já não curto muito. Esse já é bem mais bonito. Bem mais bonito. E R$ 299,90. Esse aí eu acho ele diferenciado nos detalhes. Só não sei pronunciar. Não sei se é o Air Max Amixa. Air Max 95. Tá cheio, hein? Esse daí tem até o 8,5. Do 5 ao 8,5. Masculino tem até o 12. R$ 799,90. E lembrando que essa Outlet é em Itacoaxetuba. Endereço na descrição. Esse tênis aí era R$ 1.000,00, hein? Queria saber por que a Nike colocou o valor de R$ 1.000,00 nesse tênis. Que pra mim não vale. Sei que é uma questão de gosto, mas para mim... Não rola. Não mesmo. Air Max 90. Até a numeração 8,5. Do 5 ao 8,5. Esse eu acho bonito. Air Max 90. Não todas as cores. Tei Wendi. Esse tênis aí, muita gente procurava o branco. Todo branco. No Brasil não tem muitas cores. Agora o branco com o vermelho é sensacional. Se você não curte muito esse tênis, R$ 529,90. Dá uma pesquisada aí nele no branco com o vermelho. É lindo demais. E esse aí tem do número 5 até o 8,5. Mais Air Max Infinity. Poderiam dar uma melhorada, né? Nas cores. Porque eu acho um tênis bonito, mas... Eles não dão uma moral pra esse tênis aí, não. Lebron. R$ 429,90. Só queria entender por que a Nike tira a tampa da caixa. Não entendo mesmo. R$ 429,90 esse tênis. Se você procura conforto, nunca colocou esse tênis no pé? Experimenta. Muito confortável. Joyride. Então me expliquem aí nos comentários por que a Nike tira as tampas das caixas. Nike, me explica. Antes eu entendia. Porque sempre tinha lá os 20% de desconto, os 30%. Então já diferenciava ali. Você já pegava, já sabia que os tênis que não tinha tampa... Tava no paredão de desconto. Mas não existe mais paredão de desconto. Não tem mais desconto adicional. Então por que continua tirando a tampa da caixa? Principalmente pra quem coleciona. Vai comprar um Jordan, vai comprar um Air Max 97 sem a tampa. Quem guarda na caixa. Tem todo um cuidado com o tênis. E é isso. Agora Lebron James. R$ 429,90. É o que eu mais gosto. Não é o que eu mais gosto, né? Mas uma das. Uma das que eu mais gosto. Já a Noski Max. Esse tênis aí vai encardir. Anos e anos aí não sai. De jeito algum. Ajuda aí, Nike. Abaixa o preço. Vamos ver semana que vem, né? Falou que vai rolar uma promoção aí. Talvez 30% de desconto. Agora é só aguardar pra ver se eles não vão aumentar o preço aí, ó. Na etiqueta. R$ 579,90. E aí se semana que vem tiver 30% em cima desses valores, aí sim. Mas agora se aumenta o preço. Pra colocar 30% aí não adianta nada. Jordan. Take one. Ou one take. Eu acho esse tênis bem bonito. Agora a Vapor Max. Eu gosto muito do Vapor Max. Tenho um. Gosto mais dos antigos mesmo. Mas esse aí tá bala. Curti. Só não curti o preço. Air Max. Air Max 270 React. Mais colorido aí, ó. Pra quem gosta de cor. Miuzão. Vapor Max. Evo. R$ 999,90. Pra quem curtiu. No site. Tinha uns lá com o preço bem abaixo de R$ 1.000,00, hein. Mas tem que correr porque vai voar. Certeza. Certeza absoluta. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. Se inscreve no canal. Segue no Insta. E em breve. Novidades. Em breve. Mais visitas em outras lojas. Outras marcas. E é isso aí. Eu tô vendendo uns tênis também. Então olha lá no Insta. No destaque. Tchau.